Uma outra pauta importante, hoje é o segundo dia da semana, o último dia, na verdade, segundo e último dia da Expert XP, um dos maiores festivais de investimentos do mundo. A gente já trouxe aqui mais cedo a informação desta fala de Paulo Guedes, exatamente lá neste local, falando para milhares de investidores e também brasileiros que querem entender mais sobre este universo. E a gente vai diretamente para lá, onde está rolando mais um dia desta edição, Débora Oliveira, lá conferindo tudo de perto, vamos então diretamente para lá. Muito bom dia para você, Débora. Um ótimo dia, Paula, para você, para todos que estão aí nos acompanhando. Olha, o evento está começando nesse momento, inclusive, lá dentro da plenária, onde hoje tem uma expectativa muito grande pela passagem aqui da Tereza May, que foi primeira ministra do Reino Unido. Vamos entender aí o que ela vai falar um pouco mais. Vai ter também a Serena Williams mais tarde, no finalzinho do dia, é uma das últimas atrações. Ela, que é uma grande empresária e tenista, também vai passar aqui no palco hoje. Mas, no geral, Paulo, o que tem muito falado aqui, todos os palestrantes, na sua maioria, comentam bastante sobre a economia, o cenário macro mesmo. Ontem o Paulo Guedes, claro, como a gente já mostrou na nossa programação, falou um pouco sobre o que tem acontecido, sobre a expectativa dele em relação ao crescimento do Brasil, inclusive, para o ano que vem. Mas, aqui, outros palestrantes, como o Howard Marks, também, inclusive, que também passou por aqui ontem, ele falou muito sobre esse cenário macro, sobre essa questão da expectativa por uma recessão nos Estados Unidos. Ele, que se mantém neutro aí nas expectativas, ele não está pessimista, mas também não está tão otimista. Acredita que os juros devem continuar a 4% no ano que vem, lá nos Estados Unidos. E não acredita-se em uma recessão como o mundo tem repercutido tanto, por enquanto. Então, tem sido bastante discutido aqui, essa questão da recessão global, essa questão do cenário macro, e também da inflação, que tem assolado aí o mundo inteiro. Mas, claro, o tom sempre é de muito otimismo, principalmente pelos grandes empresários, aqueles que realmente ajudam a desenvolver e olhar bastante para o futuro dos investimentos. Hoje, também deve passar por aqui o diretor da Azul, CEO da Azul, ele que deve falar sobre as expectativas da companhia. Aliás, eu vou estar aqui de olho para saber se vem alguma novidade para a gente contar para os nossos telespectadores. Mas, no mais, Paula, fora tudo o que acontece lá na plenária, por aqui, logo atrás de mim, a gente tem diversos estandes, com todos, vários escritórios, escritórios de agentes autônomos, empresas, fundos de investimentos que estão aqui, garantindo aquele network que é muito importante. Como disse o professor Alexandre Cabral, que também estava por aqui nessa quarta-feira, você, muitas vezes, coloca o seu dinheiro lá no fundo e tal, e você não tem noção de quem é que está ali tomando conta. E aqui, você dá de cara com essas pessoas, você conversa com elas, você consegue ter esse tete-a-tete que faz tanta diferença. Então, eu vou, daqui a pouquinho, entrar aqui na plenária para acompanhar a Tereza May, que deve subir ao palco às 11 horas da manhã. Até então, não tem muito especificado o que ela vai falar, mas, diante de tudo que a gente tem enfrentado na macroeconomia, a gente tem uma expectativa muito grande sobre a visão dela, a experiência dela, que já foi primeira-ministra do Reino Unido, sobre o que tem acontecido, principalmente, em relação ao bloco europeu, principalmente, em relação à economia europeia. Eu vou ficar de olho, claro, atualizo vocês a qualquer momento que estiver rolando por aqui. A gente fica aqui aguardando, qualquer informação, estamos aqui, pode nos chamar, tem portas abertas aqui. Obrigada. Até mais, até mais, Paula. Até mais, obrigada. Alex Andrakes.